Gente, o Jorge comprou um drone, era o sonho dele, ele tá fazendo o primeiro voo e descobrindo como mexe com o drone, eu vou mostrar pra vocês Amor, falei pro pessoal, você realizou o seu grande sonho? Qual que é o drone? Fala pro pessoal Ele é bonitinho, amor Parece um sapo Tá atualizando agora o controle É o da DJI, né? Isso Esqueci de falar Na verdade, esse é um vídeo só pra mostrar mesmo o seu primeiro voo Tá com medo? Ó Acho que tá com a minha mãe E a gente acabou de ligar ele, gente Já tem dor de barriga O que é isso aqui, filho? Primeira vez, meu irmão Tenta que vai parecer uma criancinha Tenta que vai parecer uma criancinha Tá bom Tá atualizando A atualização dos dados bem sucedida Mira pelo Mira pelo Nossa, tem o barriga Nossa Tenta que vai ser Tenta aqui 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 E aí O que me assustou, gente? Eu tô louco pra pegar. Olha, Jonópolis. Nossa, Jonópolis aqui. Tá 14 metros. Gente, ele tá bem alto. Bem alto. Pessoal passando de rua. E olha o drone, a altura que tá, gente. A gente conseguiu pegar pra vocês. Olha isso. Tá bem alto. Tá bem alto. E os cachorros estão surtando. A gente já tá voltando. A gente ficou com medo, né? Primeiro voo. O Jorge tá tremendo, gente. Primeira vez que... Consegue. O Duque. O Duque tá com muito medo. O que é isso, filha? O que é isso? Gente, é muito divertido. A gente vai fazer um voo com ele durante o dia pra vocês. Porque a noite a gente não consegue ver muita coisa. Mas é o brinquedinho mais divertido que o Jorge já comprou. Olha a foto, gente. Olha a mão. Meus pais adoraram. Gente, meus pais adoraram. É mesmo? Você já tem sensor, ó. Olha o Jorge. Olha o Jorge. Olha o Duque, gente. Você vê aqui, ó. Como o Jorge tava falando, ele tem sensor... Agora, Duque. Pra desviar de obstáculo. Você não encontrar obstáculo. Árvore. Ser humano pelo caminho. E depois a gente tenta mais ele pra vocês. Muito legal. Amém. Cara, eu vou descer ele. Ah, gente. Ele deu com a hora de descer. Gente. A Mora adorou, né, a Mora? Não, eu também. Você também é um ser. Não tem muito saber do que você é, Jorge. Olha, gente. Que do céu. Meu Deus. Aí, aqui, tira a foto. E o Jorge fez o primeiro voo dele. Gente do céu. Que nervoso. Eu vou contar, pessoal, como você se sentiu. Com muito medo. A primeira vez que eu tô... Que eu voei com ele. Eu tava enrolando um pouquinho pra voar, porque hoje a gente instalou as luzes ali fora. Ah, eu vou mostrar. Mostra as luzes ou mostra as luzes? No próximo vídeo a gente mostra. Tá. Pra ser uma coisa de cada vez. A gente faz uma instalação elétrica aqui na casa do meu sogro. Ele trouxe lâmpadas. Umas lâmpadas de LED. Pro forro novo da minha mãe. Pro forro novo da minha sogra. Ficou lindo. Vou dar só um charme rápido. Ô. Ficou maravilhoso. E aí, o que que aconteceu? Eu carreguei a bateria essa madrugada. Fiz o primeiro voo hoje. Ficou. Ficou bateria zero bala pra poder fumar. E hoje foi o primeiro voo dele. Nossa, que medo. Fiquei com bastante medo. O meu sogro ficou do meu lado. É, olhando. O tempo todo. O tempo todo, né? O tempo todo, né? Porque quando a gente buscava ali no meio do mato, você cair. Mas graças a Deus não caiu. Também a gente teve o dia todo pro bar e resolveu agora, né? É, a noite. Porque eu não sabia se o cartão de memória que eu comprei ia dar certo. Mas graças a Deus deu certo. Mas gente, que nervoso, viu? Muito nervoso, mas eu amei. Foi legal, né, amor? Foi muito legal. Fiz a atualização dele. Amanhã vai ter mais voo. Vou passar as imagens dele depois aqui pro canal. E show de bola. Obrigado a todo mundo, viu? Ficou que acompanhar até agora o vídeo. Depois vai ter um review completinho dele, amor. Vai ter depois. Mas deixei tudo separadinho pra depois eu gravar tudo pra vocês. Obrigado, viu? Beijo, meus amores. Beijo, meus amores. Beijo.